A convite da SHC, representante da Jack Motors no Brasil, eu fui até São Paulo para conferir o lançamento de 5 veículos elétricos da montadora. Veja como foi. Surfando na onda da eletrificação do mercado automotivo, a Jack anunciou a chegada ao mercado brasileiro de 5 veículos elétricos. A empresa terá 3 SUVs, picape e até caminhão à venda. Com isso, a Jack se transforma na marca com mais veículos elétricos no país. Baseado no SUV T40, o IEV40 já pode ser encomendado no Brasil há alguns meses com entrega imediata. Todos os demais também já podem ser reservados, sendo que o IEV20 começa a ser entregue em janeiro de 2020, o IEV60 em julho e a picape chamada de IEV330P em abril. Já o caminhão, o IEV1200T, começa a ser entregue em novembro deste ano. Para Sérgio Habib, presidente da Jack Motors no Brasil, há várias vantagens para o carro elétrico na comparação com os dotados de motores a combustão. Ele explica o porquê desse investimento. Sérgio, a pergunta que não quer calar, por que investir em 5 modelos elétricos de uma só vez aqui no Brasil? É o futuro mesmo? Não tem jeito? Eu acredito que o futuro da mobilidade urbana é carro elétrico. Vai ser na Europa, vai ser na China, vai ser na Índia e vai ser no resto do mundo. O carro elétrico é energeticamente muito mais eficiente. Ele usa 85% da energia na roda. Um carro térmico, um carro a gasolina, usa 15%. O carro elétrico é muito mais gostoso de dirigir. 98,5% das pessoas que compram um carro elétrico dizem que nunca mais vão andar num carro térmico. A Jack é o quinto maior fabricante de carro elétrico no mundo. A tecnologia da Jack para carro elétrico é muito mais avançada que a tecnologia dos fabricantes ocidentais. Porque eles fazem carro elétrico na China já faz tempo. Nós temos 5 produtos que a gente consegue vender para o mercado brasileiro. Um SUV pequeno, o IEV20, um SUV médio, o IEV40, um SUV maior, o IEV60. Uma picape, única picape hoje produzida elétrica, 100% elétrica no mundo. E um caminhão de 6 toneladas. Caminhão de 6 toneladas, assim, no uso urbano, caminhão diesel, daqui 10 anos não vai mais ter. Não pode ter. Faz barulho, é polui, custa caro. E o caminhão elétrico, você paga mais caro na compra, você recupera no uso. Então, eu acredito que nós estamos hoje fazendo um marco na indústria automobilística no Brasil, em termos de mercado, oferecendo 5 carros. Nós somos pioneiros. Eu acredito que nós vamos ter muito sucesso vendendo esses carros elétricos e atingindo uma faixa de consumidores que hoje não compram Jack, pensando em comprar um carro, um carro ecológico, um carro que não polui, um carro muito agradável de dirigir, esse tipo de coisa. Mas tem limitações. Quais são? E aí não são suficientes, inclusive, para barrar esse crescimento? A maior limitação do carro elétrico é viajar. Por exemplo, em Salvador, você pode, sem problema nenhum, ir para a Praia do Forte. Mas não dá para ir para Ilhéus. Porque você vai ter que parar num eletroposto, e hoje, no Brasil, tem pouco eletroposto. Então, você vai ter que parar num eletroposto, esperar uma hora para carregar. Às vezes, o bico do eletroposto não entra no bico do seu carro, você não consegue carregar. Então, eu diria o seguinte, para a região metropolitana de Salvador, ou para você ir a 200 quilômetros de Salvador, ou Praia do Forte, não tem problema. Agora, se você quer rodar 500 quilômetros com o seu carro, o carro elétrico ainda é complicado por falta de infraestrutura. Já que você falou de Salvador, de Bahia, a concessionária de lá vai receber o carro elétrico? Vai ter para... Sim, a concessionária de Salvador está recebendo o carro elétrico a semana que vem. É o tempo de mandar o carro para lá. Vai estar disponível para test drive e eu espero vender. O IEV20, anunciado como o carro elétrico mais barato do Brasil, possui uma bateria de 43 kWh, tem autonomia de 400 quilômetros e custo de recarga completa de apenas R$ 23,00, com base na tarifa cobrada na capital paulista. No Jack IEV40, a bateria é de 41 kWh, com autonomia média de 300 quilômetros. Ainda na linha de SUVs, o IEV60 é variante elétrica do T60. Não há muitas informações sobre o modelo, apenas que terá 380 quilômetros de autonomia. Atacando a área de comerciais, a Jack Motors lançará ainda uma picape média elétrica, a IEV 330P, medindo 5 metros e 61 centímetros de comprimento e 1 metro e 83 de caçamba. Terá autonomia de 320 quilômetros, com capacidade de carga de 67 kWh. A aceleração de 0 a 80 km por hora fica em 12,6 segundos e a velocidade máxima não chega aos 100 km por hora. O caminhão com capacidade para 6 toneladas, o IEV 1200T e características para uso como veículo urbano de carga, tem autonomia de 200 quilômetros. Para carregar um carro elétrico, o consumidor tem 3 opções. Ele pode comprar o carregador portátil, que é vendido com um acessório na concessionária, tem os postos de carga rápida, que são os postos públicos, e tem também aqui, olha, o wallbox. O consumidor compra ou aluga, leva para a residência, instala e para carregar o carro, leva mais ou menos de 6 a 7 horas. No final do mês, a sua conta deve ter um acréscimo mais ou menos aí de R$ 60,00, o que equivale ao consumo de um ar-condicionado. O carregador portátil é para uso em uma tomada de 220 volts residencial comum de 20 amperes, o que permite uma carga completa da bateria, em média, em 14 horas. Segundo o Habib, puxa menos energia que um ferro de passar roupa. A Jack informa ainda que a bateria é projetada para cumprir 2.500 ciclos de carga, ou seja, cerca de 750 mil quilômetros. A Jack Motors aproveitou o encontro com a imprensa para divulgar a inauguração de uma nova concessionária em São Paulo, exclusiva para comercialização de veículos elétricos, além de um estacionamento para recarga de modelos da marca. Legenda Adriana Zanotto